Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do senhor a todos, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui pra desejar que Deus te abençoe poderosamente, que o seu dia seja uma bênção, que você consiga ter paz, alegria, que você consiga resolver as pendências na sua vida e que você consiga atingir os seus objetivos, amém? Eu tenho trazido aqui uma oração, uma mensagem a cada manhã e por isso eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito e depois também ative o sininho que vai aparecer ao lado pra você receber a notificação toda vez que eu colocar o vídeo novo, tá bom? A mensagem que eu quero trazer hoje é uma mensagem de reflexão que vai te ajudar a enxergar a sua vida de uma maneira totalmente diferente. Você vai chegar a conclusão de que você precisa ter um encontro com Deus. Às vezes a gente passa por tantas situações difíceis, por tantos conflitos no casamento, na família, conflitos principalmente com o dinheiro e a gente fica tão ansioso, tão preocupado e a gente começa a carregar um fardo pesado, não o fardo de Jesus, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Então nós começamos a carregar esse fardo e nós vamos o que? Nos cansando da caminhada, nós vamos nos cansando de lutar, nós começamos a pensar em desistir e abrir mão de tudo aquilo que a gente conquistou, mas isso meu irmão é estratégia do inimigo, porque é o inimigo que quer te fazer parar. Quando você acorda triste, o inimigo quer que você continue nessa tristeza, nessa angústia, o dia todo, mas Deus quer que você busque a ele e é por isso que eu senti no coração de fazer essa oração da manhã, eu tenho feito também a oração da noite, pra que você não se deixe vencer pelas dificuldades da vida. Só o fato de estarmos neste mundo cheio de pecado, contaminado pelo pecado, isso muitas vezes nos desanima, porque nós vemos a maldade no coração do homem, nós vemos que poucas pessoas ou até mesmo nenhuma pessoa se preocupa conosco, isso nos deixa muito mal, mas quando nós nos voltamos para o senhor, nós tiramos o foco das pessoas, nós tiramos os olhos do homem e colocamos os olhos em Jesus Cristo, aleluia. Eu não sei se você se lembra daquela passagem em que Pedro, ele quis caminhar sobre as águas pra encontrar com Jesus e Jesus disse, Pedro, venha e Pedro obedecendo uma palavra, uma palavra que Jesus disse a ele, ele começou a viver o sobrenatural e muitos de vocês aqui chegaram até aqui porque estão em cima de uma palavra, em cima de uma promessa, em cima de algo que Deus falou ao seu coração e é isso que tem te dado força, vigor, esperança para seguir em frente, mas o inimigo, a Bíblia diz, ele soprou os ventos fortes naquele momento e por causa desses ventos fortes, a Bíblia diz que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar e quando ele começou a afundar, ele começou a aclamar, Jesus, me socorre, tem misericórdia de mim, senhor e a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão a ele e ele voltou a caminhar sobre as águas junto com Cristo, amém? E é por isso que é tão importante orarmos, clamarmos a presença do senhor, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, quando nós tropeçamos na vida, quando nós começamos a afundar e foi isso que Pedro fez e Jesus estendeu a mão pra ele e eu creio a partir desta oração que nós vamos fazer agora, Deus vai estender as mãos pra você, Deus vai te fortalecer nessa batalha, amém? Então eu quero te fazer uma pergunta, como é a sua vida com Deus, o pecado, a sua teimosia, o seu coração atribulado que não consegue orar, tem feito com que você viva nas trevas, longe da luz, longe da direção do Espírito Santo, por mais que você tente, você não consegue viver em comunhão com Deus e acaba não recebendo as promessas dele pra sua vida, se você passa por esse problema, meu irmão, eu quero que você saiba que Deus nunca vai desistir de você, ele não desiste de te amar, porque ele já provou o seu amor por nós, ao enviar o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, mas para que você se livre dessa vida cheia de mágoa, dor, tristeza, você deve tomar uma decisão muito importante que vai mudar a sua história para sempre, você precisa ter um encontro face a face com o senhor, assim como José na Bíblia, ele teve um dia, amém? Então nós vamos ler uma passagem que está em Gênesis capítulo trinta e dois, do versículo vinte e dois ao vinte e quatro, que diz assim ó. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Glória a Deus. Aqui nos mostra que Jacó, depois de viver uma vida cheia de mentiras, ele enganava as pessoas pra se dar bem, inclusive o seu pai Isaac e o seu irmão Esau. Jacó chega a um ponto decisivo na sua vida, em que ele precisa mudar de postura de uma vez por todas. Caso contrário, ele não conseguiria viver os planos de Deus. Afinal, ele era o herdeiro da promessa que o senhor havia feito ao seu avô, Abraão. Então Jacó decide pegar toda a sua família, o seu rebanho e ir ao encontro de Esau, para pedir perdão por todo o mal que ele tinha feito no passado. Mas antes disso, Jacó precisava passar pelo Jaboque, que era um vale, onde ele teria um encontro face a face com Deus. Mas não seria um encontro qualquer. Para Jacó provar a sua fé e mostrar que ele era um homem digno de herdar a promessa feita a Abraão, Jacó teve que lutar com o senhor. E nós vamos ver agora como foi essa batalha. Olha o que está escrito. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aleluia. Antes desse encontro, irmãos, Jacó era um homem covarde e enganador. E é isso que significa o nome Jacó. Mas ele decidiu deixar todo o seu passado de pecado pra trás e ir à luta. E depois de uma noite inteira, Deus queria ir embora através daquele anjo, pois o dia já raiava. Mas a Bíblia diz que Jacó, com suas últimas forças, segurou Deus e não o deixou sair. E o senhor então contemplou a fé daquele homem, o abençoou e transformou a sua vida para sempre. Glória a Deus. E a Bíblia termina dizendo que Deus mudou o nome de Jacó, que significa trapaceiro, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E é interessante que durante toda a vida de Jacó, ele lutou contra Deus, ele revoltava contra Deus, ele fazia tudo aquilo que o senhor não queria que ele fizesse. Mas quando Deus tocou na vida dele, quando Deus o abençoou, ele se tornou aquele que agora luta com Deus, ou seja, luta ao lado de Deus. Aquele que agora vai receber todas as promessas e as bênçãos que o senhor tem para ele. Amém? Então você, meu irmão, você precisa parar pra pensar. Como é a sua vida com Deus? Será que a sua confiança em Deus está acima das dificuldades? Está acima daquilo que as pessoas falam contra a sua vida? Falando que você não tem mais jeito, falando que você não presta, você precisa confiar em Deus. E pra isso você precisa mostrar a sua fé. Deus quer ver a sinceridade do seu coração, o seu desejo de buscar por ele. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele estava sofrendo muito, passando por todo tipo de luta e mesmo indo na igreja, ele ia na igreja durante muitos anos, ele nunca havia feito uma oração com sinceridade, até que a vida dele estava no fundo do poço e ele então me disse que naquele momento brotou uma fé no coração dele que ele nunca tinha experimentado e através daquela fé ele falou, senhor, tem misericórdia de mim. Até hoje eu tenho sido teimoso, desobediente, mas eu te peço senhor, muda minha vida, a minha vida está um fracasso, está um regaço, eu não consigo me dar bem com as pessoas, eu não consigo ganhar meu dinheiro, eu não consigo ser feliz, não tenho paz, mas muda minha vida, senhor. E a partir daquele dia, ele saiu dali daquela oração com uma paz que ele nunca tinha sentido e a vida dele começou a mudar. Aquilo que pra ele era impossível, os seus vícios que antes atormentavam ou escravizavam a vida dele, agora ele conseguia vencer, tudo porque ele começou a colocar Deus em primeiro lugar. Ele entregou a vida dele e ele teve um encontro com Deus a partir de uma oração, olha o que Deus pode fazer e por isso que eu senti o desejo de compartilhar com você essa história de Jacó, porque Jacó, ele teve que lutar com Deus, era uma luta física, mas hoje nós temos uma luta espiritual, nós precisamos ser insistentes com Deus, nós precisamos perseverar em oração e não se deixar frustrar por mais um dia sem resposta. Eu sei que enquanto eu vou falando isso aqui, você já vai pensando, ah pastor, mas eu já tentei, eu já orei e nada aconteceu, mas Deus quer ver a sua perseverança, Deus quer ver o seu desejo profundo de uma transformação e por isso você deve lutar na santidade, na busca pelo senhor, você deve lutar contra o pecado, contra o seu próprio eu, porque Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, dia após dia e tome a sua cruz. Então, você deve lutar contra si mesmo, contra a sua natureza carnal e em relação a Deus, você deve lutar ao lado dele, amém? Então, analise qual é o seu problema hoje, o que tem tirado o seu sono, a sua paz e independente qual seja o seu inimigo, porque o inimigo de Jacó era Esaú, Esaú estava com raiva, querendo matar o irmão, porque o irmão roubou a benção dele e talvez você tenha alguém aí que você precisa pedir perdão, você tem que perdoar, não sei como está a sua vida, mas saiba de uma coisa, tome a decisão a partir de hoje, de buscar e obedecer a Deus e ele vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer para mudar de vida, amém? Então, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor aqui, eu creio, o senhor está ouvindo as nossas orações. Glória a Deus, senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora diante de ti nesta manhã, para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo esse vídeo. Ô meu pai, eu sei que eles não querem mais viver como tem vivido, em meio a tanto pecado, em meio a enganação, diante das pessoas, eles mostram que está tudo bem, mas o senhor sabe o que está se passando em cada vida, em cada coração. Ô Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, ajuda ela meu pai, a viver uma transformação na sua vida de uma vez por todas. Assim como Jacó teve coragem de encarar quem ele era e lutar com o senhor, que esse irmão e essa irmã que estão orando agora junto comigo nesta manhã, também tenham esse desejo de enfrentar o seu passado, enfrentar o seu eu, o seu orgulho, e receber a unção que vem do alto, para que eles possam viver tudo aquilo que o senhor planejou pra eles. Ô meu pai, ninguém é digno de estar frente a frente contigo, ninguém pode acessar a tua presença se não for pela tua graça e a tua misericórdia demonstrada em Jesus Cristo, por isso nós te pedimos perdão meu pai, quantas vezes nós julgamos o nosso irmão, quantas vezes nós demoramos a pedir perdão ou nós demoramos a perdoar? Senhor, quantas vezes guardamos maldade no coração? Quantas vezes meu pai, nós desejamos o mal, nós falamos o mal de alguém, nós dizemos palavras negativas que vão afetar não somente a nossa vida, mas a vida da nossa esposa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, das pessoas da igreja, quantas vezes nós falhamos meu pai, mas eu creio que o teu amor por nós não falha, o teu amor por nós é eterno, como diz a tua palavra, por isso meu pai, coloca a tua mão sobre esse filho e essa tua filha, por isso meu pai, derrama do sangue de Jesus sobre as nossas culpas, nossas falhas, que apaga o nosso passado, Senhor, nós queremos caminhar contigo, dia após dia, nós queremos caminhar de cabeça erguida na tua presença e que o senhor venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, que nós consigamos ter um dia abençoado na tua presença e que nós venhamos sentir a tua paz e que a tua presença, pai, possa nos encher de tal maneira que nenhum problema vai nos deixar de cama, abalados, abatidos. Em nome de Jesus, nós cremos que agora o senhor está nos fortalecendo, que o senhor está colocando sobre nós a tua armadura para vencermos as ciladas do diabo. Em nome de Jesus, Senhor, proteja a nossa mente contra os dardos inflamados do inimigo, contra pensamentos errados, negativos e senhor nos ajude a viver em santidade, porque não queremos mais viver de acordo com este mundo, esse mundo não presta, esse mundo não quer servir ao senhor, mas a partir de hoje, nós tomamos essa decisão, não queremos mais fugir da tua presença, mas queremos sim, ter um encontro com o senhor, dia após dia, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh meu querido, eu creio que Deus está trabalhando a sua vida, continue firme, continue buscando a presença de Deus, continue se alimentando da palavra do senhor, todos os dias eu quero trazer uma oração, eu quero trazer uma mensagem pra você, então compartilhe com seus amigos, talvez muitas pessoas estejam precisando e elas não demonstram e elas não pedem ajuda, talvez por medo, por vergonha, talvez com medo do que os outros vão pensar, mas se você compartilhar esta oração, mesmo que elas não curtam, não respondam, não importa, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia e que ela cumpre todo o propósito que Deus já tem planejado, então confie no senhor e faça a sua parte, seja aí na sua casa, no trabalho, seja um exemplo de transformação de Deus na sua vida, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal, Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.